O lateral Edilson disse estar surpreso com a rescisão contratual proposta hoje pelo Cruzeiro, justificada pelo aspecto financeiro. O atleta aceitou reduzir seus vencimentos para o teto salarial proposto pelo clube no início do ano e afirma que não foi a maneira que imaginou sair do time. O atleta de 33 anos chegou ao Cruzeiro em 2018, conquistando uma Copa do Brasil e duas vezes o Campeonato Mineiro. Foi a opção do então técnico Mano Menezes para a lateral direita e se manteve como titular até perder a posição para Aurélio Ruela no ano passado. Legenda Adriana Zanotto